A água é colocada em um local seguro. Hoje, ontem à noite, as equipes ficaram de prontidão, a equipe da Condec, durante toda a noite com a equipe. A equipe que trabalhou ontem durante a noite, que eu, inclusive, estava lá, estou de folga hoje, mas tem uma outra equipe acompanhando, porque Timbiras, a Condec, a Prefeitura, está em contato direto com a Defesa Civil de São Luís, recebendo todas as informações da cidade de Codó, da cidade de Caxias, que são as cidades acima da cidade de Timbiras. E informando a questão do volume de chuva nessa região. Então, assim, parabéns à Prefeitura pela sua responsabilidade de estar aí acompanhando atentamente, através da Condec, através de todas as secretarias do município, e, claro, também com a presença do nosso prefeito, doutor Antônio Borba, que estava viajando para Brasília, buscando recursos, mas atento, informado, e o tempo todo em contato com a Timbiras para saber o que estava acontecendo e de que forma estavam sendo atendidas as famílias. Jota Orlando, essa é a informação sobre a questão das cheias na cidade de Timbiras. Uma outra informação era de que aproximadamente 37 cidades do Maranhão estão em sinal de alerta, algumas delas já com muita gente desalojada, Jota. É isso aí, Wendigo. Só um gancho aí do que está falando. Esse trabalho preventivo é excelente, né? Não deixar a coisa acontecer para depois tentar resolver, né? Então, o que você tem que fazer é antes, né? Retirar as famílias, porque a previsão é de mais chuvas, né? Então, retira antes, né? Para fazer o trabalho preventivo. Está de parabéns à equipe da Prefeitura, da Defesa Civil, nesse trabalho aí, tá certo, Wendigo? Beleza, irmão. E agora um jogo, né? Do líder contra... É, esse jogo é muito esperado, né? Está lutando pelo rebaixamento, né? Contra o rebaixamento. 100% de aproveitamento, né? E vamos ter um jogão, né? O Barcelona tentando manter esse 100%, né? Para chegar no topo, né? Continuar no topo da tabela que vem fazendo até aqui. Partidas muito equilibradas e muito convincentes à equipe do Barcelona, né? Os três setores muito bem. A defesa, meio campo, o ataque. É a equipe realmente 100% de aproveitamento à equipe do Barcelona. Vamos torcer para que faça um grande jogo aí à equipe do Barcelona. E a Ponte Preta, Wendigo, é aquele negócio, né? Não pode nem pensar em empatar, né? Cada jogo é uma decisão para a equipe da Ponte. Muito bem, a gente vai seguindo com a nossa transmissão. Já em campo, com apenas um minuto de bola rolando. Ponte Preta que vem no seu compromisso difícil diante do Barcelona. É o jogo de opostos, né? Jota, é o jogo de opostos, né? É o líder contra o último com a Lanterna. Primeiro contra o último. Exatamente. Olha o Josimar, já sai jogando aqui com o Luiz Fernando. Porto e feito. A equipe da Ponte Preta precisa vencer. Precisa mais do que nunca vencer. Com três pontos, se vencer, vai para seis. Olha, já dá um pulo importante, viu? Já fica ali bem próximo do mutirão. Mutirão que tem seis. E aí fica apenas no saldo de gol, né? Dependendo aí do resultado, né? A Ponte Preta pode subir aí duas casas, né? Tabela acima. Agora, Jota, o jogo eletrizante vai ser o Nápoles contra o Tibirense, né, Jota? Porque o Nápoles veio de uma derrota monstruosa, né? De seis a zero para o Petrocan. Então, o Nápoles hoje vai tentar dar uma resposta aí para a sua torcida, né, Jota? Muito bem. Será um grande jogo logo mais. Depois desse confronto entre a Ponte Preta e a equipe do Barcelona. O Barcelona vem aí com o seu tradicional uniforme azulvinho e preto. E aí a Ponte Preta com aquele tradicional preto com aquela lista na diagonal em cor branca. Parecido aí com o uniforme do Vasco da Gama, do nosso amigo Silvio Ramon, que está acompanhando a gente, mandando as informações. E você, claro, vai acompanhando tudo, tudo do torneio de peladas Humberto Carlos de Souza, o peladão. Abraçando carinhosamente a todos os internautas acompanhando a gente. Ah, Maria de Deus mandou aqui uma selfie acompanhando a gente. Olha aí, internauta. A Maria de Deus, né, lá do bairro Mutirão fez uma selfie, né, da TV acompanhando a gente aqui. Muito bom, né? Se você quiser mandar também, pode mandar que a gente coloque aqui na tela. O Arnaldo está já organizando aqui para colocar a sua foto, caso você queira mandar acompanhando aí a nossa transmissão esportiva. Você, de Tibiras, fora de Tibiras, fora do estado do Maranhão, até mesmo fora do Brasil, pode fazer a selfie e mandar para a gente, que a gente coloca na tela. Olha o Barcelona chegando na tentativa. Corte feito pelo zagueiro Eberson. Já tentava ali com o Darlison. Perdeu o Luiz Fernando. Sai da marcação. Foi puxado. Jogada normal. Ali na tentativa do Luiz Fernando. Bola perdida. E aí apenas reposição para a equipe da Ponte Preta. Para você acompanhando a nossa transmissão, muitíssimo obrigado. Alô, Codoenses. Um abraço. Obrigado por estar acompanhando a nossa transmissão esportiva. Lucas. Sai jogando camisa 5. Josimar. Tentou ligar com o Dedê. Jota, o Demi Silva. O capitão Josimar. Demi Silva. Jota, cadê meu alô, rapaz? Alô, Demi. Um abraço. Muitíssimo obrigado por estar acompanhando a transmissão esportiva. E a gente vai seguindo com as emoções. Quarto jogo. Sexta rodada. De longe o Jardel bateu. Ela passa muito perto do goleiro Emerson da equipe da Ponte Preta. Aos poucos a gente vai tentando identificar. Estamos aqui sem as escalações. Mas a gente, na medida do possível, vai tentar identificar os jogadores para você que está assistindo principalmente através do celular. Para você que está assistindo na TV, no computador, fica uma imagem, né? É estranho. Aqui é um prazer. Eu sou teu amigo Raimundo Magalhães, né? Muito bem. Fazendo um grande trabalho, viu? Muito bom. Raimundo Magalhães e toda a equipe de arbitragem. Estão de parabéns, né? Agora, Jota, apitar num campo desse é complicado, né, Jota? Com certeza. Campo difícil, pesado, né? E, Lauro? Oi, pode falar, Romenico. Informação aí. Quem está acompanhando a gente, pedindo alô, é o Vander Nilsson, lá em Goiânia. O zagueirão Vander Nilsson, lembra? Vim do senhor Manuel Geraldo. Demais, demais. Vander Nilsson, grande amigo. Prazer, irmão. Prazer pra ele. Toda a família, viu, Romenico? Falta perigosa em favor da equipe do Barcelona. Por ali, Luiz Fernando. Por ali também, o Dedê. A cobrança, o Dedê bateu direto na barreira. Olha a sobra. Josimar, pode bater direto. Bateu. Ela desvia no Luiz Augusto. E aí, escanteio. Lateral. Lateral. Ah, lateral. Tá aqui. Ah, sim. Lateral cobrado, Josimar. Luiz Fernando. Mais atrás com o Dedê. Vai levantar na área. Levantou na área a sobra do Josimar. Tentou por ali o Jardel. Luiz Fernando bateu. O Emerson. O Emerson. Camisa 4. Salva em cima da linha. Que defesa, Jota, hein? Muito bem. E a gente vai seguindo. O Barcelona chega. Chega com perigo. A Ponte Preta vai se defendendo. Precisa mais do que ninguém vencer o jogo de hoje. Bola voltada atrás. Josimar recebe. Vai bater direto. Explode aqui no Glemson. Na volta. Laman. Bate na mão do Josimar. E o Júnior Salles, juntamente com o Chicão, marcam em favor da equipe da Ponte Preta. Ali, Luiz Augusto. A Ponte Preta aqui tem bons jogadores. Jogadores esforçados. Esse zagueirão que você vê aí. O Daniel é um zagueiro muito esforçado. Mas, infelizmente, a Ponte Preta não está conseguindo encaixar suas peças. E aí, o Everton está tendo muito trabalho. A todo jogo ele vem colocando uns jogadores diferentes para ver se consegue encaixar um time. Mas, até agora, no elenco não conseguiu se entrosar. Não é isso, Lauro Júnior? Isso, Lauro. Principalmente essa bola aérea aí. Tem muitos jogadores altos, né? Muito bem. Na tentativa da equipe do Barcelona no ataque. Corte feito pelo Daniel. Briga com ela. Acaba perdendo. Jardel. Josimar passa pedindo. Bateu. Luiz Fernando. Tentou sair. O goleiro sai jogando. Na tentativa. Olha a bola batida na sobra. Josimar. Gol do Barcelona. Gol do Barcelona. Abre o placar. 1 a 0. Gol dele. Capitão e presidente. Josimar. Camisa. Seis Romenigue. Exatamente. Aquele dito popular, né? Que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? A equipe do Barcelona já tinha tentado por várias e várias vezes. Inclusive no lance do gol muitos chutes e defesas e aí sobrou para o Josimar, minha amiga. Ele não quis nem saber. Fez um chute de baixo da trave e conseguiu fazer o gol e vibrou muito com o primeiro gol da equipe do Barcelona. Agora Barcelona 1. É a equipe da Ponte Preta 0 informando Unidec Celulares e vereadora Maria do Lezu. Olha o Josimar de novo. O Josimar está com sede de gol. O Menig pareceu uma jogada ensaiada, né? Porque ele levanta o braço, né? Uma bola batida pelo Eri Velton. Ela passa ali por todo mundo. E o Josimar lá no cantinho escora e abre o placar. Ele que é volante, né, Jota? Ele tem que estar colocado ali naquela posição. Só pode ser uma jogada já treinada, né? Uma jogada ensaiada. Por aqui a Ponte Preta tenta correr atrás do prejuízo. Vai tentando se defender, Luiz Augusto. Vai levantar na área. Levantou na área. Corte feito pelo Dedê. E a bola acaba saindo. É lateral em favor da equipe da Ponte Preta. Vai botar na área o Railão, me parece. Você acompanhando a gente. Muitíssimo obrigado. Bola levantada. Corte do Dedê. Sobra. E a batida do Glemeson. Corte feito mais uma vez. Olha a batida do Darlison. E ela vai se perdendo. Mas sai ali na lateral. É lateral em favor da equipe da Ponte Preta. E o tempo está fechando. Será que vamos ter chuva de novo no finalzinho da rodada? Romênig. Vamos esperar que a chuva deixe para logo após o jogo. Porque o campo já está realmente em uma situação muito difícil. Quem está... Olha o Erivelto. Saiu da marcação. Tentou cobrir o goleiro. Foi uma jogada de perigo. Mais uma do Barcelona, Romênig. É tiro, 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 meu amigo. Não estão dando realmente nenhuma folga para a equipe da Ponte Preta. Olha quem está custando a gente lá na Mil Braça também. É o Igor Contador. Nosso parceiro aqui da transmissão. Alô Igor, rapaz. Aquele abraço. Um abraço a todos. Na zona rural de Tibiras. Daniel, faz o corte. Darlison. Jota abraçando também. Acaba perdendo. Armando. Está levando. Nosso amigo Fefeu, cara. Nosso amigo Fefeu. Grande jogador aí do passado, né? Pegou no Cruzeiro, Corinthians. O meu amigo Luiz Cantanheiro. Pebinha também, né? Josimar recebe. Tem espaço. Vai bater direto. Está resolvido, Jota. O problema é da água. Está resolvido. Bateu direto para fora. Já no final da transmissão, ela aparece, né? Mas, como diz o ditado. Mais antes tarde do que nunca, né, Lauro? Agora resolveu, cara. Muito bem. Olha o Glemson. Tentou ali pelo meio. Perdiu a bola. Quem vai conduzindo por ela, ele é o Jardel. Vai tentando sair da marcação do Glemson. Glemson, na tentativa de fazer o corte, acaba fazendo falta. Falta em favor da equipe do Barcelona. Júnior Sales em cima do lance. Está marcando. Está sinalizando. Vai marcar ali a barreira. Já já a gente vai informar para você. Quem está ali próximo à barreira é o Luiz Fernando, não? É o Luiz Fernando. Está ali próximo para fazer a cobrança. Essa bola vai ser pingada na área porque temos um grandalhão ali. O Erigol ali na área. Olha a bola batida atrás. Dede tentou na batida. Pega mal na bola. Ela vai saindo. Se perde. E é lateral em favor da equipe da Ponte Preta. Na tentativa de recuperação ali, o Jardel não acaba evitando a saída. E ela se perde. É lateral em favor da equipe da Ponte Preta que vai perdendo por 1 a 0. Primeiro tempo. 11 minutos de bola rolando. Olha a tentativa na área. Josimar. Tentou pelo meio. O Jardel recebe. Luiz Fernando pede. Mais aberto. Vai passando por aqui também o Lucas. Jardel recebe novamente. Tentou jogar aqui com o Josimar. Tem espaço. Vai botar na área. O Josimar. De onde ele está pegando, ele está batendo. Não é, Romandig? E, Jota, a cada chute que o Josimar dá na bola, a galera aqui tira onda, né? Porque diz que não quebra nenhum biscoito molhado o chute dele. Quem está acompanhando a gente pedindo alô é o Lobinho lá em Rio Verde. Ele tirou até uma selfie mostrando que está ligado na foto da televisão lá. Bacana, Lobinho. Muito bem. A gente está recebendo fotos aqui, rapaz. Os internautas mandando foto aqui para a gente. O Charles já mandou a sua foto aqui em frente à TV. Muito bem. Muito obrigado aos internautas aí interagindo com a gente. Vai fazendo sua selfie e vai mandando para a gente aqui. Está certo? Acompanhando a nossa programação. Erivelto, na marcação dele, o Luiz. Chega por ali o Daniel. Agora, Jota, aí, Romandig. Bola com o Clemerson. A Ponte Preta sabe da importância de uma vitória hoje, né? O Luiz está brigando. Está brigando muito, viu? Tenta achar o espaço. Rylan tentou ligar com o jogador da equipe da Ponte Preta, mas não conseguiu fazer a ligação. E a bola acaba saindo. É apenas lateral para a equipe da Ponte Preta. Tentava por ali o Darlson. Vai fazer a cobrança do arremesso lateral. A equipe do Barcelona volta toda para o seu setor defensivo. Corte feito pelo Armando. Foi empurrado segundo o Júnior Salles. Foi empurrado ali o jogador do Barcelona, né? Do Barcelona. E aí, falta marcada. Falta de ataque. Para você acompanhando a gente, muito obrigado. Olha, eu quero mandar um abraço especial para todos que estão acompanhando a gente lá no bairro Olaria. que é um bairro com situação crítica. Bola levantada na área. Corte do goleiro. O Glemson acaba ajeitando de cabeça aqui para o Darlson, que acaba ganhando o lateral. Lateral em favor da equipe da Ponte Preta. Tem pressa. Está perdendo por 1 a 0. Gol de Josimar. Luiz Fernando, Erivelton, tenta sair da marcação do Emerson. Mais forte o Emerson. Acaba ganhando. Daniel chega e bota para fora. Lateral em favor da equipe da Ponte Preta. Aliás, da equipe do Barcelona. Já cobrado. Luiz Fernando. Pode botar na área. Tem espaço. Botou na área e ela passa muito perto. Apenas acompanha o goleiro Emerson. Já já se confere. Emerson, Romenigui. O goleiro da equipe da Ponte Preta. É, Newton. O Emerson da Ponte Preta e o goleiro. Só ver aqui o goleiro da Ponte Preta. É o Emerson. Confirmado. Muito bem. Para a gente não correr o risco de dar méritos a quem não é o mérito, como aconteceu no jogo do Vila Nova. E, Jota? O Marcos foi o autor de dois gols. Gol de número 100, marcado pelo Marcos da equipe do Vila Nova. Lá vem chegando o Barcelona. Linda defesa do goleiro Emerson. Luiz Augusto. Está jogando. O Emerson recebe. Já perdeu por aqui o Railan. Camisa 17. Para você acompanhando a gente, Dedê, tranquilamente. Volta com o Armando. A dupla de Zaga. A Zaga que está se revelando aqui na equipe do Peladão. Olha o Josimar. Mais uma tentativa do Josimar. O Josimar parece que não quer saber de prender bola hoje, Romenigui. De onde ele pega a chuta. Como já disseram por aí. Não quebra nenhum biscoito molhado. Mas ele está tentando, de todas as formas, tirar de posse a bola. E, claro, tentar a direção do gol. Tem cada adjetivo aqui colocado no nome ao chute do Josimar. Estão dizendo que está mais fraco que caldo de piaba. Muito bem. Mais um caldo de piaba até que é gostoso. Olha ele de novo. Será que vai bater novamente? Tentou levantar ali para o Eri Velton. Ele não alcança. E ela sai. É apenas reposição para a equipe da Ponte Preta. Por ali o goleiro Emerson. Já em campo, o Daniel Camisa 2 da equipe da Ponte Preta. A Ponte Preta que vem fazendo várias alterações. O seu professor Everton ainda não conseguiu encaixar um time nessa competição. Vem tentando de todas as formas. E a Ponte Preta não vem conseguindo bons resultados. E está aí, amargando a última colocação no torneio de peladas. Humberto Carlos de Souza. Me confere aí o atacante da equipe da Ponte Preta, Romenigui. Número 14, o E19. Olha o Josimar mais uma vez. Mais uma batida. Na sobra, melhor para a equipe da Ponte Preta. O que é que está acontecendo com o Josimar? Alguém sabe explicar o que está acontecendo com o Josimar? Matou da bola, ele está chutando. Não está tentando fazer nem um passo. Parece que está assim meio assustado, não sei. E Jota, se for o número 19 é Marcos. 19 da equipe? Da Ponte. Da Ponte. Está certo. Muito bem. Então, para você acompanhando a nossa transmissão, muitíssimo obrigado. Estamos no quarto jogo desta sexta rodada. Está dando o Barcelona. O Barcelona com essa vitória. Se continuar assim, o Barcelona já está ali tranquilo, sentadinho na sua cadeira. Só esperando a finalização da fase classificatória. Ele não está nem aí com ninguém. Já está classificado, já está com seu passaporte carimbado. Sendo assim, esse resultado parcial de 1 a 0. 17 minutos, primeiro tempo. Gol de Josimar. Josimar está meio assustado no jogo de hoje. Está chutando de onde pega. Daqui a pouco ele vai chutar lá da área dele, né? Olha ele de novo. Charmou o outro chute. Novamente para fora. O Josimar está diferente hoje, né? Várias finalizações, né? O que mais chutou no gol da equipe do Barcelona foi o Josimar. Só nesse primeiro tempo já foi quase aí uns 20 jogos. Mais de 10 chutes, né? Como diz aí o ditado, sem nenhum perigo. Mas fazer o quê, né? Lá vem o Barcelona tentando. Bola levantada. Já fez um, né, Jota? Já conseguiu fazer o gol dele, né? Gol dele, né? Não foi chutado, foi apenas escorado. Mas deixou já a sua marca. O capitão Josimar da equipe do Barcelona. Prova que o homem hoje está elétrico, né, Jota? Está elétrico. Está com visão de gol. Uma hora ele acerta. 18 minutos. Já chegando à reta final do primeiro tempo. Tentava por ali a ponte preta. Não conseguiu. Domina aí do Lucas. Camisa 5. Dedê. Tem espaço. Sai jogando. Tentou no meio. Com o Josimar. Tabela feita. Recebeu o Dedê. Vai voltar atrás com o Armando. O Armando perde. E ali se atrapalharam os dois. Acabou perdendo. Bola batida. De longe. Sem nenhum perigo para o goleiro Edivaldo. Edivaldo ainda não teve nenhum trabalho assim, né? Para dizer, poxa, que defesa do Edivaldo, né, rapaz? Justificar o salário, né, Jota? Pois é, rapaz. Não está trabalhando hoje, né? Só assistindo. Nossa audiência está chegando no estado de Santa Catarina. É o Paulo. Está lá ligadinho com a galera. Tomando aquela breja gelada. Alô, Paulo. Aquele abraço, irmão. Grande Paulo Sojima acompanhando lá em Santa Catarina. Um abraço para o Paulo. Rubenig, tem que o Alvin, Alvin TV, viu, Jota? Levando as informações do torneio de pelada. Olha o Josimar, mais um chute de longe. Acaba batendo ali no Daniel. Eu, meu, Jota. Eu vi o Alvin. O Alvin TV, né? Está aqui. Alô, Rubenig. Manda um alô para o Jonas de Araguaína. Chegando ali o Josimar já ia já armando um chute. Foi interceptado ali pelo Luiz Fernando. Tentou sair jogando o Luiz Fernando na sobra. Bateu por cima. O Josimar já tinha armado o pé ali para o chute. O Luiz Fernando chegou inteligentemente. Tirou a bola. Deixa comigo. E aí arriscou. Passou por cima do gol do Emerson. Goleiro da Ponte Preta que vai perdendo por 1 a 0. Darlison vai levando. Falta marcada em cima do jogador da Ponte Preta. Que saía por ali. Levando 1, 2. E acabou parando na marcação da falta. Aliás, era o Daniel que já saía por ali. Os jogadores se parecem, né? Na estatura. E aí a gente acaba se confundindo. Mas, na verdade, era o Daniel que ia conduzindo a bola. E recebeu a falta. Falta marcada pelo Júnior Salles. Para cobrança, nenhuma pressa ali os jogadores do Barcelona. Já finalizamos o primeiro tempo no tempo regulamentar. Estamos aí por conta da arbitragem. O Barcelona vai terminando o primeiro tempo vencendo por 1 a 0. E a Ponte Preta tem uma falta em seu favor. Para cobrança, Luiz Augusto vai botar na área. Vai aproveitar esse último momento. Levantou na área Luiz Augusto. Quem sobe por ali? Corte do Josimar. A sobra da Ponte Preta. Fim de papo. Fim de primeiro tempo. 1 a 0. Barcelona. Olha aí. Está na tela, Lobinho. Obrigado pela selfie. Vá fazendo aí como o nosso amigo Lobinho. Olha aí mais um com a selfie aí. Acompanhando a gente. Charles. Muito bem. Está aí, Arnaldo. Faz a sua selfie assistindo o nosso jogo. E aí manda para a gente que a gente coloca aqui na tela. Um abraço para o Charles. Um abraço para o goleiro Lobinho. Enquanto isso, a gente vai com os nossos anunciantes. Já já a gente volta para a segunda etapa de Barcelona e Ponte Preta. Peladão 2023. Oferecimento. Centro Médico Rádio Imagem. Igo Contador. Açaíteria da Dila. Secretário de Finanças Paulo Vinícius. Melris Bodas. Oferecendo o melhor aos seus clientes. Realização. Prefeitura Municipal de Tibiras. Cidade de todos. Muito bem. Estamos de volta. Para a segunda etapa. Água. Ponte Preta vai perdendo mais uma. Parcialmente por 1 a 0. E o Barcelona vai carimbando o seu passaporte. É o primeiro a carimbar o passaporte. Para as semifinais. Assim também como o Pirambu. Pirambu que na pior das hipóteses. Pode até perder. Quem está aí na quarta colocação. É o Arsenal com 10 pontos. O Pirambu precisa apenas de mais um pontinho. Para também ficar com 100% já classificado. E aí tem 5 pontos de diferença do quarto colocado. Com mais um empate. O Pirambu garante definitivamente a sua classificação. Mas já classificado aí tranquilamente. Com uma vaga já garantida. É o Barcelona que vai vencendo parcialmente. Se conseguir manter esse resultado. E está vencendo o Aponte Preta. Com certeza. E 100% de aproveitamento. Com 100% de aproveitamento. Aí já pode colocar os meninos para jogar. As três rodadas. Que já não tem nenhum perigo de perder a sua vaga. Mas a gente vai. Ainda tem muita coisa para acontecer. Faltam três rodadas. Para o final da competição. Nessa fase classificatória. E a gente vai vendo aí times já classificados. E outros na briga. Ativa. Ferrenha. Para conseguir a classificação para as semifinais. Lembrando que o torneio de peladas. Religiosamente tem a sua final. No dia 1º de maio. Dia do Trabalhador. Uma grande festa com certeza. Vai ser realizada. Aqui na Arena. Toca do Coelho. Claro né. Depois de dois anos. Sem acontecer. E aí retornando. Merece uma grande festa na final. Né Lauro Júnior? É isso aí Jota. Agora é um marco importante. Né. Esse desempenho aí do Barcelona. Se confirmar essa vitória. Serão seis jogos. Seis vitórias. 18 pontos. O maior ponto de bonificação. 19 pontos. É uma marca muito importante. Acho que na história do Peladão. É difícil encontrar. A gente vê uma marca tão importante como essa né. De 18 pontos. Ganho dentro de campo né. Muito bem. Muito bem. A gente vai seguindo com a nossa transmissão esportiva. Abraçando carinhosamente você. Acompanhando a gente. Muitíssimo. Obrigado. Um abraço aí para o Preto. Acompanhando a gente. O Preto está em casa. Está feliz. Está com a família. Acompanhando aí o desenrolar dessa sexta rodada. Estamos aí no quarto jogo. O Barcelona vai. É o Preto do Petrocan. Preto do Petrocan. Entrou bem hoje. Deixou dois. Está feliz da vida. EJ. Um torno memorável do Preto. Fala Romenigue. Olha quem está em São Luís. Dando audiência para a gente lá. Acompanhando todos os jogos. É o Dandô. O Jó. O Santinho. O Wellington. E o Luiz Incaudas. Essa galera curtindo a gente lá. Grande Luiz Incaudas. Gente fina. Viu, cara? Bom demais. Saber que os nossos conterrâneos estão acompanhando a gente. Aquele pessoal do nosso tempo. Grande Dandô. O Jó. Grande Wellington. Um abraço aí para todos. Santinho, rapaz. Um abraço aí para todos os tibirenses. Acompanhando a nossa transmissão esportiva. Isso é o peladão, né? Unindo pessoas. Unindo conterrâneos. Muita gente também se reúne lá no Pará. Para assistir. Olha a bola chega. Batida. O Jardel tentou. Da primeira não deu. Da segunda faz o gol. É gol do Barcelona. Jardel. Camisa 10. Romenigue. Pode comemorar que o gol é seu, Jardel. É a equipe do Barcelona fazendo o seu segundo e botando a galera do Barça para vibrar. Alô, Dona Maria Quintino. Você que está acompanhando a gente em casa. Feliz da vida com a vitória parcial do Barça. Tá bom? E para você em toda Timbiras e em todo o Brasil. O nosso abraço. É o Barcelona vencendo por 2 a 0. Informando o Grupo Mendes. Olha aí no replay. Na tentativa do Erivelto. A bola bate no Jardel. Dá tempo dele ajeitar e girar e fazer o gol. O Jardel deixa a sua marca. Mas Barcelona 2 a 0. Primeiro não. Segundo tempo. Segundo tempo. Três minutos de bola rolando. Um abraço aí para a Dinha. Também acompanhando a nossa transmissão. E apoiando aqui o torneio de peladas. Humberto Carlos de Souza chegava por ali a Ponte Preta. Tentava aí escanteio. Cobrança para o Daniel. A Ponte Preta vai amargando. Mais uma derrota. Já já teremos Timbirense e Nápoles. Bola batida muito forte do Daniel. E ela acaba saindo. É apenas reposição para a equipe do Barcelona. Que vai vencendo por 2 a 0. A Dinha era da seleção feminina de Timbiras. A Dinha jogava demais. O setor de meio campo ali. Era a principal jogadora do time feminino de Timbiras. Jogava muito. Eu cheguei a treinar esse time, viu Jota? Mas aí começaram a achar que eu estava... Aí eu deixei o cargo, sabe? Muito bem. Aí chegava com perigo a equipe do Barcelona. Corte feito pelo Daniel. Ainda é Barcelona. Olha o Jardel. Mais uma batida. A bola sobra. O goleiro em dois tempos faz a defesa, Romenigue. Exatamente. É a artilharia pesada da equipe do Barça querendo o terceiro, Jota. Bola levantada na área. Olha o goleiro. Bola batida difícil. Quase, quase não teríamos aí um gol olímpico, né? Por pouco o goleiro não bota para dentro. Bola batida muito difícil. Tentativa da equipe do Barcelona. Ponte Preta sai jogando. Já perdeu. Posse de bola. Herivelton ajeita para o Josimar. Dessa vez ele tocou para o Herivelton. Daniel recupera para a Ponte Preta. Sai jogando a ponte. Darlison. Passa por aqui o Cauã pedindo. Ele prefere jogar com o Luiz Augusto. A Ponte Preta vem caçando espaço. Bola vai ser levantada na área. Uma batida. E ela passa. Próximo ali do goleiro. Edivaldo que apenas acompanha. É reposição de bola para a equipe do Barcelona que vai vencendo por 2 a 0. Segundo tempo. 5 minutos e 50 segundos de bola rolando. Ainda teremos Napoli e Timbirense. São duas equipes também que vem brigar pela vitória. Para ficar ali numa posição de conforto. Para brigar pelas duas últimas vagas que restam matematicamente. E por aqui o Herivelton tentava. Bola na mão. Marca ali o árbitro. Está próximo do lance. E a gente vai levando as emoções para você acompanhando a gente. Grande Cabral. Darlison vai arriscou de longe. Ela passa perto do gol do Edivaldo que não teve muito trabalho ainda nessa partida de hoje. Porque a Ponte Preta não está achando um espaço para fazer as finalizações. E sai seguindo o Barcelona. Josimar para. Um toque curtinho. Aqui com o jogador que acaba de entrar ali. O Romenig vai conferir para a gente quem é o número 6 ali da equipe do Barcelona. O Barcelona que está tranquilo. Está classificado com 100% de aproveitamento. Bola levantada na área. Corte feito pelo Emerson. É apenas escanteio em favor da equipe do Barcelona. Vai entrar aqui o camisa 8 da equipe. Qual é o número, Jota? O 6 ali da equipe do Barcelona. O 6 e o 8 que acabou de entrar aí. Me parece que é o Arikland. E a gente vai seguindo. Jota, o 8 é o Arikland. E o 6 é o Josimar. O homem do chute forte. Aliás, é o 5 ali. É o 5. Olha a batida do Josimar. Agora deu certo. Gol do Barcelona. Jo, Josimar. Depois de várias tentativas. Agora ele deu um chute certeiro. E faz o terceiro do Barcelona. E dois dele. Do capitão Josimar Romenigui. É, pode comemorar, Josimar. Pode comemorar. Pode comemorar que o gol é seu. Faz o terceiro gol da equipe do Barça. Que está com sua artilharia pesada hoje. Para cima da equipe da Ponte. Que não consegue a reação. E só assiste a equipe do Barcelona jogar. 3 a 0 informando o Rádio Imagem. E Igor Contador na Zona Rural acompanhando a gente. Olha aí. O Josimar limpou e bateu. Me parece, Romenigui. Na comemoração ele faz um coraçãozinho. Será que as tentativas eram por falta desse coração. Que ele esqueceu de fazer no primeiro gol, João? Deve ser. Esse coração deve ser para a mamãe dele, né? Para defender o rango hoje. Muito bem. Está aí o Josimar. Tentou, tentou e fez o gol do Barcelona. Que vai vencendo. Arikleni domina. Já por aqui. O Camisa 11. Confere o nome da ele para a gente, Romenigui. Camisa 11 da equipe do Barcelona. São jogadores que a gente não tem aqui na relação. Olha o Erivaldo. O Erivelto bateu no. Gol do Barcelona. É o quarto gol do Barcelona. É, Rivelton. Camisa 10. O Eriol, Romenigui. É, a torcida do Barça pode comemorar que o gol é de Eriol. O Eriol faz o quarto dele. Ele aumenta a vantagem para a equipe do Barcelona. Que não quer nem saber dos problemas da equipe da ponte. E amplia para segurar de vez a primeira colocação no Peladão. Humberto Carlos de Souza versão 2023. Jotolando informando. Prefeitura de Timbiras. Prefeito doutor Antônio Borba. Muito bem, está aí o Erivelton fazendo mais um gol na competição. Torneio na competição do Humberto Carlos de Souza, o Peladão. Para você acompanhando a gente. Erivelton, Eriol. Faz o quarto gol da equipe do Barcelona. O Barcelona com 100% de aproveitamento. Já vem garantindo a sua classificação na sexta rodada. E agora vai botar todo mundo para jogar a equipe do Barcelona, né? Está tranquilo, está classificado. E agora vai fazer aí como diz o Lauro Júnior, né? Vai minutar, né? Vai mesclar. Vai colocar. É, tem que fazer isso aí. Pois é, vai colocar todo mundo para jogar. Vai usar o banco, né? Exatamente, vai usar o banco de reserva. Já trocou ali o goleiro. E Jota. Já trocou, já trocou parte aí do seu elenco. Está apenas ali com a dupla de zaga titular, que é o Armando e também o Dedê. E aí o Barcelona tem todo o tempo do mundo. Tem três rodadas, né? Para descansar aí o seu elenco principal. E claro, aproveitar e dar oportunidade aí para o banco de reservas, né? Para esses meninos também fazerem o seu nome no Barcelona, que já está classificadíssimo. É o primeiro a carimbar o seu passaporte. E lá ficar sentadinho na sua cadeira, esperando os três que vêm aí em busca dessas vagas restantes. Uma delas. Olha a batida de longe. Soltou o goleiro Tauan. Mas na segunda ele consegue fechar. E claro, afastar o perigo. Já está jogando o Tauan com Ariklen, camisa 8. A marcação dele aqui, o Fernando Ariklen consegue sair na tentativa aqui do Kiko, que acabou de entrar também. O Kiko que no último jogo também fez um golaço. Já está em campo. Kiko, Daniel, recebe do Luiz Augusto. Para, olha. Voltou com o Luiz Augusto. Não tem ninguém na frente. Desmarcado. Está difícil para a equipe da Ponte Preta. Tentou o chute para frente. Ela explode no Kiko. Já volta aqui para o Daniel, que faz a inversão de jogo na tentativa do Emerson. E ela acaba saindo. É apenas lateral em favor da equipe do Barcelona, que vai vencendo por 4 a 0 a equipe da Ponte Preta. Segundo tempo. Já era no lugar de Ariklen. 11 minutos. Olha a tentativa do Barcelona. Na tentativa do quinto gol. Acaba perdendo ali o camisa 11 e a oportunidade. Kaká. Está aí brigando. Bola batida para frente. Tauan. E Jota. Sai com tudo corajosamente para fazer o corte. Olha, Jota. A galera está afinadíssima com a gente. Antenada, né? O Marcos Rocha está mandando um alô lá de Minas Gerais e dizendo que quer minha selfie na telinha. Vamos botar na tela aí, Arnaldo. A selfie do pessoal que está acompanhando a gente. Estão mandando. Então vamos colocar. Promessa é dívida. Vamos pagar. Olha a Ponte Preta chegando. O Daniel já está no ataque. Kaká tentava por ali. Ficou na marcação do Ariklen. Vai tentar a ligação. Não conseguiu fazer a ligação com o ataque e acaba feito o corte. Olha, está aí, rapaz. Muitíssimo obrigado aí para os internautas acompanhando a gente. Olha aí, viu? Arnaldo está pagando a dívida. Está colocando. Faz a selfie aí, cara. Vai mandando para a gente. Aparece aí na nossa telinha, na transmissão esportiva. Para que toda a cidade de Tibiras, o estado do Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. São Luís do Maranhão. Todo mundo possa ver sua foto. Todo Brasil, né? Pois é, o Brasil inteiro. Até fora do Brasil. As pessoas possam ver. E quem sabe aí matar a saudade dos amigos, né? Vendo aí em fotos. E a gente agradece a todos os internautas acompanhando a gente todos os domingos. Acompanhando a nossa transmissão esportiva. A gente fica muito grato com essa companhia. E a gente vai seguindo com a nossa transmissão. Olha aí. A tentativa do Barcelona. O Daniel tranquilamente tentava por aqui. Toque de mão. Já marcado pelo Chicão. O Daniel fica ali na frente. Recua um pouco para que seja marcado a distância da barreira. E por aqui o camisa 17 na equipe do Barcelona. Está me parecendo o Jairo. Camisa 17 da equipe do Barcelona. Ele sai. Deixa a bola com o Ari Clenis. Camisa 8. O Jairo que estava machucado, né? Desde o campeonato timbirense. Está voltando agora, né? Passou a primeira partida aqui no torneio de peladas. Humberto Carlos de Souza. Bola levantada na área. Quem sobe de cabeça. Cabeceou. Fraquinho, fraquinho. Fácil para a defesa do goleiro Emerson da equipe da Ponte Preta. Que já liga o contra-ataque. Olha o Kaká. Na tentativa por ali. Aliás, o Fernando. O Fernando tentava. Melhor para o goleiro da equipe da Ponte Preta. Que acabou fazendo cortes sem pegar na bola. E aí, já reposição. Aliás. Goleiro do Barcelona. Goleiro do Barcelona. O Tauan. Para você acompanhando a gente, muito obrigado. Um abraço para todos em São Luís do Maranhão. Lá no Ipaze de Baixo. Acompanhando a nossa transmissão esportiva. Para você também acompanhando a gente em toda a zona rural de Tibiras. Muitíssimo obrigado. E a gente vai seguindo. Levando as informações. Olha ela aqui. Veio fazer uma visita. A bola. Veio fazer uma visita à nossa cabine de transmissão. Muito bem. Olha o Luiz Augusto Jali. E a gente vai seguindo com a nossa transmissão esportiva para você acompanhando a gente. Muitíssimo obrigado. Já chegando na reta final desse segundo tempo. A Ponte Preta vai perdendo. E você, claro, vai mandando a sua selfie que a gente vai colocar aqui na tela. Cobrança de falta em favor da equipe da Ponte Preta. Bola batida. E ela passa muito perto. Tentava por ali o Cauã. Mas não conseguiu alcançar. E ela passa já colocada em jogo pelo goleiro Cauã. Por aqui o Jairo. Tenta. A Ponte até que tenta, né? A Ponte tenta, mas não consegue finalizar, né? Aliclaine experiente. Marcação do Glemeson. Volta atrás. Com o Dedê. Bota pra frente. Corte feito. Luiz Augusto tentou. Não conseguiu. A recuperação. Na proteção. O jogador da Ponte Preta acaba ganhando o lateral. Já cobrado. Glemeson. Segura. Para. Olha. Tentou curtinho com o Daniel. Aliás, com o camisa 2 da equipe da Ponte Preta. O Felipe. E ela acaba saindo. É apenas reposição pra equipe do Barcelona. O camisa 2 é o Felipe. Eu sempre confundo os dois, né? Apesar da diferença de estatura, né? O Daniel com o Felipe. Olha a batida! O Daniel é o zagueirão. Camisa 26. E o Felipe é o camisa 2. Eu sempre troco o nome dos dois jogadores aí da equipe da Ponte Preta. A gente pede desculpas por isso, né? Mas são coisas que acontecem. Tá aí o Daniel. Na tentativa aqui. Josimar já voltou pro jogo. Na tentativa do Fernando. O Fernando não dominou. E acaba fazendo a falta na sequência. Falta em cima do Josimar, que já voltou pro jogo. Saiu ali. Demorou um pouco. Tomou uma água. Refrescou a mente. E já está em campo. Olha aí o... O Eri Velton. Eu falava que era a camisa 10. Na verdade, está com a 14. A gente confunde ali pela dobra da camisa, né, Rominho? É, confirmando. Camisa 14, né? Exatamente. Camisa 14. Camisa 10 está aqui do banco, né? A gente vai confirmar pra você. É o 14. Jogadores posicionados ali, né? Na posição que a gente vê, a gente... Parece que é um 10, né? Bateu direto. Explode na barreira. Na sobra. Josimar. Quase faz o outro. E no bate-rebate. A bola acaba saindo. Mas perigosamente. Perigosamente ali na área da equipe da Ponte Preta. Por pouco não faz mais um. O goleiro Emerson sai jogando. Tem pressa. Está perdendo a Ponte Preta. Pra você acompanhando a gente. Olha o Barcelona. A saída bonita na batida. E defesa pra goleiro da equipe da Ponte Preta. Mas já tinha marcado falta ali. O Júnior Salles. Falta em cima do jogador Kiko. Que saiu bonito ali do seu marcador. E aí finalizou. Na sequência foi travado. Falta em favor da equipe do Barcelona. E a gente vai abraçando carinhosamente. Você acompanhando a gente lá em Coruatá. Alô Antônio Silva. Um abraço. Acompanhando a nossa transmissão esportiva. Mandar um abraço aí pra todos em Coruatá. Acompanhando a gente. Pra você também da cidade de Codó. Olha o Dedê. Reclama da posição da barreira. Bateu. Bateu direto. Bateu na barreira. Sobra de Josimar. Mais um. Mais um. Gol do Barcelona. Adivinha de quem? Romenigue. Josimar. O homem que mais chutou bola no gol hoje. E por isso conseguiu fazer 3-3. E já pode pedir música na Oitimba TV. O garoto Josimar da equipe do Barcelona. Que tá feliz da vida. Fim de papo. 5 a 0. Vence o Barcelona com 3-3 gols do capitão Josimar. O homem que mais chutou, como disse o Romenigue. E dessas tentativas, 3 delas ele guardou. E aí o Barcelona está tranquilamente com 100% de aproveitamento. É o primeiro a carimbar o passaporte. E está lá, sentadinho na sua cadeira. Só esperando as três vagas. Ô Jota. Que serão ocupadas durante o decorrer das três últimas rodadas, Romenigue. Estamos aqui com o jogador artilheiro da partida. O Josimar. E o Barcelona entrou ali meio que tímido. E você foi um jogador que a turma estava até criticando. Por toda bola você pegar, chutar no gol. Mas chutinho fraquinho. Mas aí você acabou fazendo o 3. Que Barcelona é esse, rapaz? Com certeza, né? O time Barcelona é um time muito organizado. E eu tive essa felicidade aí. Os caras estavam criticando que eu estava batendo no gol, né? Mas aí a hora deu certo. A hora eu comecei a achar o caminho do gol. E tive a felicidade de fazer 3 gols nessa partida, né? E vamos pra cima. É o Barcelona. Vamos trabalhar. Vamos botar os pés no chão, né? O jogo, o campeonato ainda não acabou. E vamos trabalhar. Vamos treinar. Vamos treinar focado. Que com certeza nós possamos fazer um grande campeonato. Agora, fez 3 gols. Tem direito de pedir música na Uitimba TV. Com certeza. Eu quero aproveitar e pedir uma música aí. Vem Nenê da Fruta Nativa aí. Oferecendo aí pra minha irmã. Lá, a Silvana, na Goiana Francesa. E o esposo dela, Dudu, lá na França. Pronto aí. Bota a música aí, Arnaldo. Muito bem. Vem Nenê. Vem Nenê da Fruta Nativa. Olha aí, após. Oferecendo pra torcedora, né? A irmã dele que está lá. Nas Goianas. Acompanhando a nossa transmissão esportiva. E o Júnior Melo. Alô, Júnior Melo. Um abraço. Mandou a sua foto aqui, rapaz. Vai no YouTube e bota a música. A gente vai colocar. Pois é. Tá devendo, né? Tem que colocar a música do Josimar, né? No final da transmissão. A gente vai finalizar com essa música. Jota. Não sei se tem possibilidade, mas a gente vai tentar. Mas o Romerigo jogou uma batata quente pro Arnaldo. Jogou uma batata quente aí pro Arnaldo. Te vira, Arnaldo. É porque, Jota, eu vou mandar aqui pro Arnaldo, né? A foto dos internautas que estão mandando pra gente. Pra gente colocar aí na tela.